Então pessoal, agora há pouco o presidente Jair Bolsonaro se manifestou pela primeira vez sobre a operação da Polícia Federal a mando do ministro Alexandre de Moraes contra empresários que apoiam o governo. Em transmissão ao vivo, o presidente cobrou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, apresente os fundamentos de sua decisão e ainda fez um alerta sobre conflitos ou tumultos envolvendo a estabilidade institucional. Na primeira mão, a questão da ação da Polícia Federal determinada pelo ministro Alexandre de Moraes em cima de empresários, pelo que tudo indica até o momento, baseado numa matéria de jornal, foi quebrado o sigilo de todos eles, oito empresários, depois foi feita a apreensão de celulares, bloqueio de bens, ou seja, a gente espera aí que o digníssimo Alexandre de Moraes apresente aí a fundamentação dessa operação o mais rápido possível, porque agora nós estamos vendo que a escalada contra a liberdade, aquilo que eu sempre tenho falado, tem que ser avolumado em cima destes empresários. Destes oito, dois eu conheço muito bem, troco informações no zap comigo, e realmente eu quero entender o que está acontecendo e o que ninguém sabe. Fiz uma nota agora há pouco, nas minhas mídias sociais, falando exatamente do que está atingindo aí essa parte da sociedade, e no meu entender não falta mais nada para que realmente possamos até um problema grave no Brasil, provocado por uma pessoa. Fiz uma nota agora. 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 Fiz uma nota agora.